Agora às 7h30 da manhã, bom dia para você que está acompanhando o SC Noir. A gente te lembra que começa segunda-feira a vistoria dos veículos de transporte escolar em Blumenau. Moisés Stucker conta para a gente que o agendamento, inclusive, já está aberto, não é Moisés? Bem-vindo de volta. Isso mesmo, Lucas, aberto o agendamento. Essa vistoria que acontece duas vezes ao ano aqui na cidade de Blumenau, muito importante para a segurança de todos. Então, dia 1º de julho, na segunda-feira, está aberta. Aí vão começar na rodoviária de Blumenau as vistorias das vans escolares aqui da cidade, que prestam esse importante serviço para toda a população, para todos os estudantes. O agendamento, inclusive, pode ser feito pelo telefone 47-3381-7006 ou então no WhatsApp 47-999-36-3977. Essa é a inspeção que valida aí para que os veículos que possam operar no transporte escolar da cidade, é sempre feita com muito rigor aqui pela Secretaria de Trânsito e Transportes de Blumenau, justamente para garantir a segurança das crianças, dos pais, dos motoristas e também dos monitores que fazem parte desse transporte escolar na cidade. Atenção, pais, um selo azul vai ser colado junto ao parabrisas, identificando que o veículo foi liberado para circular aqui na cidade. Para autorizar a operação do transporte escolar, então, a Secretaria de Trânsito aqui de Blumenau avalia, claro, as condições gerais de todos os veículos, como as luzes, cintos de segurança, pneus, extintores de incêndio, as faixas laterais e traseiras na cor amarela e com indicação de veículo escolar e entre outros itens avaliados. O motorista também deve ser credenciado junto à Secretaria de Trânsito e Transportes de Blumenau, assim como o monitor e a van escolar tem que estar em perfeitas condições para que seja aprovado. Como eu falei, é uma vistoria que acontece duas vezes ao ano, sempre no início do primeiro semestre do ano letivo e no início do segundo semestre do ano letivo aqui em Blumenau, para garantir a segurança de todos os envolvidos nesse transporte escolar, Lucas. O que é isso?